Oi pessoal, estou aqui mostrando para vocês minha flor de maio, tá bonita, florida, aqui tem duas flores, três, quatro, olha que flor linda que ela tá, e tem bastante botão ainda para abrir, essa é a vermelha Tá linda gente Sempre tem mato, né, faz parte, olha aqui mais outra, essa é a rosa, parece muito com a vermelha, mas ela é rosa, a vermelha e a rosa Ela já abriu uma flor, já acabou, aí tá com essa, tem mais essa, botão aqui, ó, tá muito linda, é a primeira floração dela aqui comigo Foi uma mudinha, né, que eu ganhei de uma amiga e é a primeira vez que ela tá florindo comigo E essa daqui, né, foi a minha filha que trouxe de caruaru pra mim E ela já floriu outras vezes, eu quase perdi a ela, mas ainda ficou uma partezinha e tá aqui Floresceu já, graças a Deus, né, mais uma vez e tá linda Então, minha filha, eu vou mostrar aqui mais algumas coisinhas pra vocês, né Linda Aqui tá o meu cacto samambaia, não sei o que foi que deu nele, ó Secando as pontinhas Morrendo também, ó Eu fui tirar ele, mas ele nem tá precisando de água E nem nada, não sei o que tá acontecendo com ele Tá grande Nasceu essa parte aqui, ó Eu fui tirar, ela tá grudada na madeira Enraizou, tá bem enraizado E aqui tá o meu rabo de macaco Que apodreceu Tirei a parte pôde E ele tá aqui Esse é um amudo e ali é outro Que também apodreceu O rabo de macaco e o cacto samambaia Tá lindo Vindo pra cá, né, tem um Essa peperomia variegata E pendente Tem essa samambaia aqui, ó Coisa mais linda que ela tá, gente Tá encaixadinha Ó, que linda Muito linda Vindo aqui pra baixo Ó, que tá linda É a fiel, ó Essa maranta Filha dela linda Tá precisando de água Ela gosta de água Eu sinto que ela gosta de água, né Vindo pra cá A minha caricata Eu tenho duas Três variedades De caricata Tem outras Qualidades É mais bonita Eu também tenho essa aqui Aqui, ó Mais uma Acho que isso é uma marata Ou é um glaumeno Não é comigo Ninguém pode Acho que já vem Estouzinha, ó Mais uma Glaumeno É Essa peperomia variegata Tá linda aí, ó Vou passar pra cá Olha o beijinho Como tá lindo Esse dessa cor E esse rosa Tem plantinha aqui Precisando de água Eu acho muito linda Essa planta Não sei se é um Ione Acho que é assim Que diz, viu Ione Muito bonito E ele gostou Dessa latinha Tá vendo Bastante filhotinho Coisa linda Outra beijinha chata É essa daqui, viu Eu não sei de que ela gosta Afinal Essa samambaia Não sei se ela Que é a renda Portuguesa Faz tempo Que eu tenho essa Ela Deu uma queimada Nas folhas Mas tá aqui Tem outra ali, né Que foi outra Amiga que vendeu E por aqui Tá assim Vou mostrar pra vocês Também, ó Essa mesinha aqui Tem essas plantas E a mesinha Tá mais pra cair Do que pra ficar em pé Ó, minha gente Esse croto Brasileirinho, né Foi uma muda Que eu achei Botei ele dentro D'água Ele veio cheio De coxonilha Eu peguei Lavei As folhas E botei Numa vasilha Com água Ele enraizou E eu acabei Prantando E ele tá Foi duas mudas Uma morreu Só tô com essa Aqui minha vergonha, né Que foi mais um garim Que eu plantei aqui Tá aqui E tá bonito Também aqui Essa linda Mesmo cheia de mato Esse tempo, gente É bastante mato Nessas plantas Ó, gente Essa Não sei se é uma loiveira Eu trouxe essa Essa planta Do Parque Ambiental De Icaruaru Por filhar Uma visita E tinha muita Muita mesmo Eu disse Não, eu tirando um galhinho Não vai fazer falta, não Nem pedi a ninguém Trouxe E ele Fica só pela Misericórdia Mas agora Ele tá aí, viu Ele tá bonitinho Ó Se é uma Uma A loiveira Ela é diferente, né Que a gente chama De babosa Sei que eu gosto Muito dela Acho muito linda Quase perdi Mas Graças a Deus Ela tá aqui Tá vencendo, né Eu sei De um aqui Gente Como ele tá lindo E aqui Ele tá no tempo Ele leva sol Leva chuva E tá assim Muito, muito bonito Aí a outra parte Que outro galhinho Eu plantei Tá ali em outro lugar Tá muito bonito Vindo pra cá O frantesco Baldo Tá muito bonito Tá ali, ó Mais uma carne Como As paraguaenses Por aqui, ó Eita, Jesus Que eu tava esse dia Lembrando dessa planta Meu Deus O caracol Vermelho Agora Só amanhã Que eu vou poder Fazer alguma coisa Por ele A rua Tudo Jesus Ó Meu Deus Eita Eu tava pensando Nessa planta Que eu assisti Um vídeo E tinha uma dessa E eu disse Meu Deus Eu vou ver Como é que a minha Tá Só que eu não Lembrei mais Dela Ó Quando a gente Vem Isso foi a lesma O caramujo Meu Deus Do céu Amanhã Que eu vou fazer O replante Já tá Tardezinha Não tem como Eu fazer agora Essa mesinha Por aqui Tá assim Ó Lecroto Essa planta Aqui, gente Caiu Essa plantinha Ela é fácil De pegar Ela é fácil de pegar Mas também Se quebra Com facilidade Nunca vi Eu tenho uma ali Que tá bem bonita Bem pendente Indo por aqui Tá assim Isso aqui era tão bonito Só que eu tinha feito Um Como é que se diz Era um cantinho Dos cactos Mas Pegou o inverno Tá salvando aqui Quem puder Isso aqui Tá bonito Minhas coroas de frade Tem outra coroa Ali Esse cacto Também tá Aí Tá assim Esse aqui Ó Meu calado Né Olha Onde tem Um infeliz Aí come Tudo Tudo Jesus O celular Deu uma balançada Gente Porque eu dei Uma sacudida Pra outro lugar Aqui também Que tá bonita A minha pícia Essa é muito linda Eu tenho vontade De adquirir outra Que Que a beleza Dela também Tá nas folhas A flor É um mimo Mas a beleza Dela também Tá na Nas folhas Essa daqui É a A rosa Né E ela também É muito bonita A folha Dela Com essa cor Cinza Ou é prateado Aqui assim No meio Muito Muito bonita Aí Eu tenho uma amiga Né E ela tem É vermelha Mas a folha É diferente Eu vou ver Se eu arrumo Uma muda Com ela Porque eu amei A epícia E A beleza Das folhas Então minha gente Vou finalizando Esse vídeo Por aqui Ó Vou ver também Se eu salvar Aqui essa Como é que se diz Meu Deus Essa orquídea Tá desse jeito Nasceu esse brotinho E eu vou tirar ela daqui Que ela não teve futuro Aqui Ela não gostou Ou eu não soube Botar ela aqui Ela não gostou daqui Tinha mais folha Morreu Aí eu vou tirá-la daqui Vou ver se eu salvo ela Faço alguma coisa por ela Tá com esse brotinho lindo É assim gente Também quero Eu vou ali mostrar A planta Que eu disse Que dá mesmo Mas ela Olha lá Como tá linda Pendenta Mas toca Cheia de mim Deixa Tem hora Que se quebra Tá muito Muito bonita Minhas orelhinhas De gata Uma é colora E a outra não Até assim minha gente Vou finalizando esse vídeo Quem não for inscrito No meu canal Se inscreva Curta Comente Compartilhe Ative o sininho Pra não perder Nenhuma notificação E até o próximo vídeo Se Deus quiser